Meus amigos, estamos chegando ao final da nossa expedição de janeiro de 2023. E agora a gente vai adentrar a Alagadiço, terra onde Zé Baiano tombou. E quem vai estar lá com a gente dando todas as explicações é Antão Porfírio. Vocês vão ouvir muitas histórias chocantes até relacionadas à história do cangaço. Não deixe de assistir o vídeo completo que vocês vão ter boas surpresas agora. E só salientando, pessoal, as nossas próximas expedições já estão marcadas. Tem aqui o nosso e-mail de contato, caso você queira participar de alguma delas. A gente vai para vários lugares. Primeiramente, Nazaré, onde sempre a gente passa por lá. Somos recepcionados pelos nazarenos e vamos ver coisas lá bem interessantes em loco. E de lá, onde? Claro, Rádio da Catarina com o amigo João de Souza Lima. E dessa vez nós vamos adentrar ao solo de Canudos. Nós vamos estar em Canudos também com o João, conhecendo um pouco dessa história lá no Rádio da Catarina, que ali é tudo pertinho, está tudo interligado. E nas expedições também vamos ter dois lugares que a gente ainda não fez, levando colegas curiosos e pesquisadores. Que vai ser o quê? Serrinha do Catimbal, hoje Paranatama, com o nosso amigo Júnior Almeida e Otávio Cardoso, onde Maria Bonita foi baleada. É uma história fantástica, um lugar fenomenal, passando antes no Vale do Catimbal, pessoal. E também teremos para apropriar com o amigo Ross Magne, onde nós vamos conhecer fazendas que foram fazendas importantíssimas na época da história do cangaço. Beleza, pessoal? E fora isso, deixe suas perguntas, que o Perguntas e Respostas vai estar de volta. Agradeço a todos vocês que estão curtindo, que estão comentando, que estão divulgando o canal. Fica aí o meu abraço especial a todos vocês, aqueles que estão se inscrevendo também. Agradeço aí para todos vocês que estão se inscrevendo no canal, isso é muito importante. E valeu, vamos assistir aí então a continuação da expedição. Abração! Pessoal, e nesse dia a gente encontrou aqui o pesquisador Roberto Santos, do Cangasso na Literatura, que esteve lá com a gente, passou esse dia com a gente lá. E também o colega pesquisador Ross Magne, que esteve com a gente lá na Fazenda Mundo Novo e acompanhou a gente também aqui em Alagadiz. Vim no rastro de vocês, de longe eu vi os carros, ó. Lá de cima, dá para ver os carros lá. Temos aqui o Roberto, aqui do Cangasso na Literatura. Bora! Está com a gente aí junto. E já chegou de cara com o Lampinhão. Lampinhão meia-boca, mas dá. Ah, meu marido. E aí? Pois, bora lá. Beleza, camarada, vamos junto aí. Diga aí, camarada, resistindo logo aqui. Rapaz, a gente passou direto, mas tinha que entrar na cancela. A Lagadiz tem muitas histórias e a gente está aqui com o Porfírio, para a gente que pesquisa, é muito bom. Porque é um cara que é da terra, conheceu muita gente, teve o tio que fez parte direta dessa história da morte de Zé Baiano. Então, nada melhor do que a gente estar com alguém que ouviu de quem viveu para contar. Isso é muito importante. Aqui minha família morava aqui, ó. E agora? Aqui minha avó morava ali, naquele pé ali. A padaria de Zé Baiano que ele pediu para meu tio construir foi aquele pé ali. Meu tio morava ali. Toda minha família era aqui, o clã aqui dos Guedes. Pessoal, nesse local que nós estamos agora chegando, o Porfírio vai dizer da estratégia de um plano que o Zé Baiano, junto com o tio do Porfírio, o senhor Pedro, fizeram para pegar Zé Rufino. Eles sabiam que Zé Rufino estava no encalço e eles planejaram uma maneira de se dar bem em cima de Zé Rufino. O Porfírio vai explicar aí para a gente. Ele conversou com o tio Pedro. O tio Pedro, não, o melhor lugar é a baixada. Aí Zé Baiano reclamou. Não, baixada eles vão acertar de cima. Aí o tio Pedro, não. Você fica na baixada, você vai ver quem está chegando. Na hora que você vê que está chegando, vai ser uma isca para ele atrair o pelotão. Na hora que o pelotão chegar próximo, você sobe e você acerta ele lá de cima. Viu a jogada qual foi? Ele ficou numa baixada. Ele tinha uma visão, via quem estava chegando, mas a desvantagem de quem está embaixo, né? Aí ele traía Zé Rufino para cá, para baixo e ele subiu. É uma isca, né? E ele ficava lá de cima atirando em Zé Rufino. Zé Rufino saiu daqui, ó. Pésiga dele. Quando saiu naquele pé de barriguda lá, o tiroteio foi ali. Que Zé Baiano acertou um soldado de Zé Rufino. Esse aqui é o coito principal dele aqui, ó. Os pés de munguso, ó. E daqui, ele saiu na diagonal para a toca da onça. Zé Baiano não conseguiu parar Zé Rufino aqui. Zé Rufino botou o soldado ferido no bambuê para levar para Lagadix, povoado. E saiu com outro pelotão, uma parte do pelotão, para tentar capturar Zé Baiano lá na toca da onça. Mas Zé Rufino não sabia que existia a toca da onça, né? Pensou que superado o problema aqui da subida, aí Zé Baiano foi procurar outra vantagem para ele, que foi a toca da onça. Aqui foi... Aqui é fácil você perceber, ó. Você está aqui embaixo, ó. Olha. Você vê quem está chegando, não vê? Vê. É desvantagem para quem está aqui embaixo, momentaneamente. Mas ele está atraindo quem está aí em cima, né? E quem está aí em cima, não perceber a jogada, né? Vai descer e diz, bom, estou na boa. Estou em cima, estou em vantagem. Mas na hora que ele tenta descer, o cara sobe. Aí já fica em desvantagem. Quem está aí, é atraído, né? Não só tinha feito qualquer um, tinha que fazer isso aqui, ó. E eles tinham a senha, né? Essa senha que você está dizendo aí, tem alguns depoimentos do Luiz de Cazuza, do Candeeiro, do 25, exatamente o que você está falando. E aí É, ou seja, seu tio contou realmente como é que eles faziam. E quando não era a senha de bater o palco, era imitando animais. Aí largamos na Caatinga, fomos plantar um gato. Aí ele mandou o chumbinho rinchar como um chumento. Ele rincheu, ele rincheu lá embaixo. Dois chumentos, é descritozinho. Isso é bacana, esse tipo de coisa. E que os coiteiros não tem essa habilidade de imitar, acho que eles se iam no pau mesmo, né? É. Bom, a missão foi escolhida do nosso amigo Robério, que é um cangaceiro veco da região. E ele vai demonstrar como é que chegava no coito do Zé Baiano, através da senha e também da retirada. Tinha retirada também. Então você toma o bastão aí. Obrigado. Cuidado das abeias aí, viu? Então eram três para dizer que estava tudo ok, né? Tudo ok. Toma aí, ó. Porque senão ficava conhecido as três, né? Mas lá na grota, por filho, quando o sobrinho José chegou na antevéspera da morte Lampião, ele, quando foi preso, ele disse que o coiteiro que estava levando ele para lá, bateu pedra na sequência que os cangaceiros entenderam na entrevista que ele deu. Bateu uma pedra na outra na sequência e eles entenderam que aquilo era alguém chegando e era uma pessoa confiável. Então baixava a guarda e era o José chegando no coito, o sobrinho do Lampião. Então é similar, né? Similar. Cada um tem aqui, o Zé Baiano tinha que dar, pegar o pau e tem o oco, ele tem um barulho mais forte. Tem um que está oco ali, mas a gente não vai provocar, né? Opa! Preá! Opa! Ave Maria! Preá passou aqui! Rapaz! Ô medo do graça! Você ficou com medo, eu fiquei também! Ele é a cobra! Preá passou aqui no pé! Sim! Ô, seu Pofiro, o Zé Rino quando veio para cá, ele veio para pegar o Zé Baiano. Foi! Aí o senhor falou que ele foi pego de surpresa com a toca lá em cima, né? Foi! Ele não pegava ninguém da região para poder orientá-lo aqui, não? Ele tomou conhecimento daqui. Quem veio trazer ele aqui, deve não ter acompanhado ele, né? Porque ficou com medo de... Ele liberou a pessoa, possivelmente, né? A questão foi saber, até hoje ninguém sabe quem foi que indicou esse caminho para Zé Rufino, né? Aí a coisa ficou feia, né? Porque ele prendeu meu tio e prendeu o Antônio Chiquinho, né? Que foram lá para Carira, na cidade baixa lá de Carira, onde é a delegacia, né? Da igreja velha. Aí o código Mosse funcionou, né? O telegrama, né? Ô, filho, o nome do seu tio? Pedro Sebastião de Oliveira. A região chamada Guedes. Então, ele recebeu Pedro Guedes. Até um certo ponto, o Pedro Guedes, ele foi um tipo de coiteiro? Foi! Agora, a estrutura que fez ele ser coiteiro, a causa... Quando houve o incidente principal de Zé Bande ter matado Lídia, a companheira dele, ficou insustentável ele permanecer no grupo com Lampião. Não partindo de Lampião, mas principalmente das mulheres. Maria Bonita e Dadá. Principalmente Maria Bonita. E aí tiveram de arrumar a solução para ele. E a solução foi encontrar essa região aqui de Alagadiço. Mas a força política não veio procurar meu tio. Procurou Dono Narrego, que era cunhada do deputado Napoleão Mídio da Costa. E o governador procurou o deputado e falou para ele que precisava trazer os amigos do Norte para essa região. Esses amigos do Norte, todo mundo já sabe, que era ligado a Lampião. Que era Lampião, né? E aí Napoleão disse ter minha cunhada, que é matriarca de Alagadiço. Que ela criou a filha de Curiço com Dadá. Você viu o nível dela nesse envolvimento total. E aí o deputado falou que era Dono Narrego. Procurou Dono Narrego. E Dono Narrego procurou quem? Pedro Guedes, que é meu tio. E Antônio Chiquinho. Disse, olha, vocês vão receber um cangaceiro assim, que é para dar proteção, um lugar. Foi um pedido, não disse, dizer para meu tio que era governador. Ninguém traz um assunto desse. A gente sabe, depois já vai sabendo aos poucos, né? E aí o Zé Bando veio para aqui com a ordem expressa. Ele não chegou aqui para a queda. Foi o envolvimento entre Maurício Ettinge e Napoleão Emílio. Esse caso do Zapaulo era contra Napoleão. Era ligado ao Maurício Ettinge, que era o desafeto de Napoleão. Sempre tem em uma comunidade a dicotomia política. E aí, numa discussão no bar de João Antanásio, no boteco de João Antanásio, ele feriu várias peixeiradas nesse morador de Alagadiço. Aí prenderam o caso do Zapaulo e ele foi para a penitenciária. E lá na penitenciária começou a dizer, eu matei porque eu fui falar que o dono Narrego, Napoleão, a coita Lampião em Alagadiço. Aí a luz acendeu, né? Se o Napoleão procurou outro de Chiquinho, rapaz, esse cara está criando problema. Estamos aqui voltando indo para outro local, depois das explicações ali do nosso amigo Porfírio. A tropa está toda aqui andando, solzinha a pino, quente, mas faz parte para quem anda pelo sertão. Tem um mineiro ali que está sofrendo uma coisinha, mas todo castigo para ele é pouco.